Boa tarde, companheiros, amigos, professores, aposentados, pensionistas. Quero aqui hoje, no momento espina desse sábado, comunicar que muitos professores aposentados e pensionistas estão reclamando que não receberam os seus 10% de aumento. Uns receberam R$ 15, outros receberam R$ 20. E nós queremos uma explicação do governo, do SPPREV. Além do desconto da Previdência, que o trabalhador, aposentado e pensionista, trabalharam, pagaram o tempo todo, além do desconto absurdo que está tendo no Olerite, não vem os 10% minguado, prometido. Humilhando ainda mais os aposentados e pensionistas. Os aposentados pagaram a vida inteira. Contribuíram a vida inteira para ter uma vida digna. Vem agora, novamente, não dar o reajuste merecido. Óbvio que o reajuste é muito mais. Vocês observam que a infração anual hoje, dos legumes, dos produtos, está 166% ao ano. Um absurdo. O poder de compra está minguado. Não tem mais poder de compra. Nós queremos reajuste reais para os aposentados e pensionistas. Nós queremos um esclarecimento desse minguado dinheiro depositado no dia 22, 15 reais, 20 reais. Um absurdo o que estão fazendo com nossos velhinhos. Um absurdo. Queremos esclarecimentos. E vamos lutar até o fim. E vamos colocar fim nesse confisco que está tendo desde o governo Dória. E continua agora. Não vamos aceitar. Já fizemos outras denúncias e continuamos denunciando. Não vamos aceitar. Obrigado aos internautas. E vamos trabalhar para que esse confisco seja retirado. E seja devolvido também o dinheiro tirado do nosso aposentado e pensionista. Muito obrigado e ótimo final de semana a todos.